Sejam bem-vindos a mais uma parte da campeã do Malos Lâmina Escura aqui no final do Zang. Então na última parte nós começamos aqui a bater no Kruger, né? E hoje eu pretendo finalizar ele, agora inclusive. Então vamos lá pegar a última cidade dele aqui, a costa das serpentes. Tá sem guarnição, sem exército, é só passar por cima. Ocubo isso aí. E adeus, facção do Kruger, últimos defensores. Espada da disputa. A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo, pois aqueles que a detêm sempre irão empunhada quando os nervos aflorarem. Ok. Agora o problema que temos de imediato aqui é essa maldita invasão do caos aí, né? Eu vou subir a Arca Negra pra cá. E eu tô com muita cidade sob o cerco também, no meio dessa invasão do caos. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu poderia até recuar o Pardec aqui, eu acho, pra tentar dar uma ajuda lá, mas eu acho que ele não vai chegar a tempo nem ferrando a gente fazer alguma coisa. Então eu acho que eu vou subir aqui com... com o Lobryn e tentar fortificar uma das regiões aqui. Pode ser carão de caro, já que os exércitos deles já estão em terra firme, eles vão querer fazer nada comigo. Provavelmente eles vão atacar o Ídolos Negros, que é a minha que tá com menos guarnição, porque eu construí as estradas aqui, né? E aí ela tem um slot a menos de guarnição, basicamente. Eu acho que dá pra eu atacar esse exército aqui. Com esse monte de cavalaria que eu tenho. Vamos ver. É, dá. Já me livro dessa, mando pra ajudar em outro lugar. Bandeira da Tempestade, essa bandeira anciã tem o poder de rasgar os céus com tempestades, com só fúria. Ok, vamos subir aqui. O que dá pra melhorar aí, a gente pega pra tentar fazer essa resolução automática e ajudar a gente um pouco, né? Então eu não vou gastar o crescimento aqui em Array, hein? Porto de Salteador dá pra colocar uma muralha aí. Põe uma estrada também. O seu exército, acho que eu vou mandar pro Vortex agora. Não vai ter mais ninguém aqui embaixo que eu queira atacar. Embora ainda não tenha tudo que eu quero aí, né? Mas, lá a gente vê isso. Com o Pardec, aqui a gente tem um exército em marcha, só de mais espadachinhas. O Inic tá no da Gagão, provavelmente, né? É, tá com o sopro. A guarnição deles não tá tão forte. Você tem um monte de unidade alada pra derrubar essa guarnição deles. Só que, mano, 35 de construções, velho. O que que tem aqui? Eu poderia vir pegar o outro portão aqui, o portão do Grifo. Mas eu acho que tem outro exército por aqui. Minha presença militar. Mas pegar outro portão não seria nada mal. Só que é arriscado. Tá, antes do Pardec, deixa eu pensar aqui. A Calada de Gael, eu teria que melhorar o exército dela um pouco. Tirar os espados Soturnos, de preferência. Hum, 760, dá pra pegar duas. E aqui com o Ingmir, a gente pode declarar a guerra aí na facção da Lâmia já. Que já tá bom, né? Toma cuidado pra não atacar os homensferos aqui. Eles não têm aliados, então... Só mais um monte no que a gente quer guerra com ninguém. Eu vou ter que lutar, porque senão eu vou perder meu exército, né? Então, vamos lá, rapidinho. Ok, não temos magia nesse exército. Vamos atacar essa região aqui. Colocar aqui nossos lança-sets pra atirar neles. Vou subir com as fantarias fraquinhas aqui. O Ingmir pode me ajudar depois. A Guarda Negra também. O Regimento Renomado também. Montantes. Até poderia colocar vocês mais perto já pra atirar neles, mas segura as pontas aí. A Cavalaria e a Cavalaria esperam aqui. Vocês esperam aqui. Começam. Pausam. Vem pra cá. Ingmir chega mais perto. Vocês vêm pra cá. Tentam acertar aqui umas guardas da tumba. Que a única ameaça que eles têm é essa. Modo Guarda pra vocês perseguirem ninguém. Vem pra cá. 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 Eu não estou vendo nem o vampiro aqui. Tá, tem uma bem longe ali, o necromante. A necromante não tem magia de parasita, então eu não sei. Vem aqui Ingmir, finalmente, acho que você vai lutar sozinho. Não tem nenhuma batalha sozinha ainda. Tira essa galera aqui agora. Não tem nada bloqueando no seu caminho, vocês estão viajando ai. Sombras chegam aqui. Aqui, é vampiro aqui. Tá disfarçado aqui. Vem pra cá, que a gente sobe no muro depois. Você atira por cima deles aqui. Agora foca os tiros ai na lâmia. Eu vou levar as minhas pantalhas fortes ainda. Aqui a sua carne sai, então não compensa gastar flagela de king agora. Isso é muito bom. Gaste sua magia ai. Gaste sua magia. A Ingrim chegou, ajuda a bater nessa vampira ai. Nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Os tiros estão mortos. Chaves. Nós estamos prontos. Temos um perfurante pra brigar com essa guarda da tumba ai. Não te fantaria, então vocês conseguem dar bastante trabalho pra ela se precisar. Os tiros estão prontos. Nós estamos prontos. Então subimos com o outro grupo de guarda da tumba aqui. Acho que já chega na hora de usar um conduite. Assim que o grupo inteiro deles subir, que tem um monte lá embaixo ainda. Não está mais espalhado. Acho que você né. Vamos lá, só pra evitar maiores perdas. Vamos ver aqui o movimento armado. Quero mirar lá no fundo agora. Tiro singular. O guarda da tumba de arma grande que vai tomar vários tiros. Perfurante, vamos ver rapidinho. E a vampira ai. Morreu, fugiu, morreu né. Agora que a tumba é nossa, vamos se aproximar aqui com as guardas negras de Nagarond. Vamos avançar! Duruki, duruki, forward! Duruki, forward! A morte está chegando! Especialmente! Especialmente! Minha espécie de sangue! Vamos subir aqui. Sim, estamos próximos à vitória juntos. Vamos subir. A nossa fortuna. O Osteroso! Resagiram muito! A gente tem que citar a porta de prata... É a força de prata, né? É a força de prata, né? É a força de prata de prata, né? A força de merda... Os cães охeridos pedidos! Eu acho que você está acusado! Eu acho que você está fazendo com essa força pra vocês como alguém maiscalante, Faça eles morreram! Chaves! Ficou-se de morto! Eu vou ter que trazer aqui as unidades voadoras para chamar a atenção deles. Tyrant de Nagaroth! Darth Rider de Crossbones! Em seguida! Em seguida! Carnaval espera! Agora foge! Foge para os arqueiros! Achei que eles iam vir para cima! A panza e os arqueiros a gente leva! Os morcegos! Portão destruídos! Matamos os morcegos, matamos os grupos aqui, mas ainda não desistiram. Por que tem um senhor vivo lá? Por que tem um senhor vivo lá? A gente fica aqui... Tem uns horrores da cripta que a gente pode pegar aqui. Acelerar até a galera pegar a posição aqui. Se eles não querem vir para cima é eu que não vou para cima deles. Eu vou chamar eles para cá onde eu tenho vantagem. É um tiros singular. É um tiros singular ali naqueles horrores da cripta. Vamos nos espiritos! O que foi o mais chato? Quer outra? É para isso, preciso acertar. Boa, mais um, quero ver um caindo, vamos lá Foi dois nesse aqui já Não tem vez que ele caiu Agora eles não queriam ir para cima, brincar Vamos ver Vou construir o mesmo grupo para ter mais rapidez na dança Não tem porque sofrer, só bater neles e isso ai Estão parados lá igual besta O Wingmare pode até ficar aqui embaixo para tirar os ouroes da cripta dele Está fraco essa seta ai Traz uma sombra aqui também para mim Vou acelerar esse processo aqui É só eles desistirem, estão demorando, pronto, agora foi todo mundo Pronto Por causa do necromante, ai esse cara mais tempo Ok, vou ocupar aqui mesmo sendo uma região inadequada eu acho Então, temos alguns marcos aqui Salão do renascimento O grande salão do renascimento é uma beleza a se contemplar Fontes maravilhosas e jardins florescidos sendo preenchidos com canções de muitos pássaros exóticos Quem poderia imaginar que esse deserto de joias A quem poderia imaginar esse deserto de joias embaixo dessa cidade amaldiçoada Tá, vamos deixar isso aqui de ordem pública Isso aqui vai ser difícil de manter, mas a gente vai tentar Disparar os perfurantes Põe durante a distância Infelizmente eu não tenho dinheiro para construir a parada aqui da guarnição Vamos ver se eu cancelar alguma construção ai Que eu não estou precisando Mesmo eu estando precisando de quase todas Essa aqui por exemplo Vamos cancelar essa Por que eu não estou precisando de cidade de level 4 agora Melhor gastar aqui em uma guarnição Na verdade melhor ainda o que eu deveria fazer É... Tomar o elixir O custo da construção reduz Para 20% E ai fica mais barato ainda para construir Não que esteja caro Mas... Aqui é interessante colocar um desse aqui também Embora vai demorar 16 turnos para construir Mas nós vamos para cima das outras cidades aqui com malas também Que eu acho que ele deve estar andando para lá e para cá Bom, em cima das minhas cidades não tem nada E eu tenho muralha em tudo Tá o pardé que eu estava pensando o que eu ia fazer com ele né Poderia fazer uma emboscada ali Vamos ver até a bordinha para ver um negócio aqui Aqui tem um exército... De horda Mas meu tempo está curto Entra em guerra com os elfos ai meu querido Prometo não te atacar No próximo turno eu vou tentar dar uma oferta melhor para ele Aqui tem presença militar de 20% Então tem um exército cheio aqui Acho que vou tentar emboscar um deles então Aqui minha guarnição está de vida cheia já? Não né? Então se não está de vida cheia fica aqui no portão Quando a guarnição do portão estiver de vida cheia A gente vai ter mais chance De ficar andando livremente aqui Fora isso não dá não Tem 3 hordas aqui no vórtice Por rio vai me atacar Com dois exércitos? Ok Tá bem que eu não saio daqui Vamos lá O segundo exército é mais forte mas não é nada preocupante Vamos lá Ok os reforços deles vão vindo ao lado direito aqui Mas a maior parte está aqui e é tudo arqueiro Contra que atacar os arqueiros deles é meio difícil porque o alcance deles é maior que o nosso Então fica realmente complicado de lutar contra eles Então eu vou usar meus monstros voadores para ir atrás deles e a cavalaria Já que está todo mundo aqui Todas as cavalarias fiquem aqui A gente vai correr para cima deles lá Os meus monstros grandes eu vou deixar Onde tem mais infantaria deles No caso é aqui porque vai vir A outra galera dele Os arqueiros que eu tenho aqui também Que estão machucados então não vai preencher tudo da muralha Fica aqui O pardec está com as unidades voadoras então vai junto aqui Então o grupo 2 E minhas pantalarias também vão ficar A poços aqui Duas guardas negras aqui Duas aqui O carrasco Um de cada lado Os orçários E as duas ilhas machucadas aqui E as duas ilhas machucadas aqui E aí me sobram 2 lanças pavorosas e o lance setas garra águia Fica aqui E o lance pavorosa fica aqui no portão se precisar Na verdade eu vou deixar até o outro portão aqui só para garantir Aqui realmente só tem cavalaria né E arqueiros então Sai da frente aqui por enquanto na verdade que eu preciso sair Tá, vem aqui vocês aqui Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui Aqui, 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 na verdade vocês aqui nessa cavalaria Vamos ver Monstros aqui, um dragão aqui Mantícora Dragão, dragão e o pardec Vamos lá, vamos ver o que você faz com tudo isso de cavalaria aqui meu amigo Libere o inferno nessas criaturas Vamos lá Mira e o segundo Grande candidato Vamos lá Você pode bloquear aqui. Eu poderia até mandar os moços para brigar lá fora, antes deles subirem. Já que eu estou com pouco de fataria mesmo, vamos lá fora brigar. Aqui já estamos pedindo arrego. Vamos pegar aquele lança certo e desgarrar aqui. Vamos pegar aquele lança certo e desgarrar ali. Vamos pegar aquele lança certo e desgarrar aqui. Desgarrar a batalha. Desgarrar a batalha. Desgarrar a batalha. Talvez tenha clicado errado, mas ainda foi. É só o general que está vindo. Para vocês aqui, mira a atenção de vocês no Enric. Cadê o Pardec que mandei vir aqui? Ele está aqui brigando com o senhor. Ele está aqui brigando com o senhor. Sim. Tem um lança certo. Tem um lança certo. Tem um lança certo. Estão aqui para o senhor. Tem um lança certo. Tem um lança certo. Um lança certo. Eu vou pegar aquele lança certo. Um lança certo. Vou pegar esse lança certo. Tem um lança certo. O que é o senhor. Tem um lança advantage. Vem para cá, pega essa galera aqui, que está fugindo, principalmente os arqueiros. Vem para cá, pega essa galera, vem! Estamos prontos! Persegue aqui, pegue essa galera aqui, por que eu não fugi já? Pega os mestres espadachinhos aqui mais importantes. Filho! Nós estamos prontos! Se você faz cerco em uma cidade e os defensores vêm para o lado de fora te pegar é porque o que está lá dentro é muito pior do que você trouxe, e acho que eles sentiram na pele isso, só um pouquinho. Eu queria dar um sopro geral de hidro aqui nessa galera na real. Mas minhas idas estão meio perdidas, até que devemos perseguir bastante gente, até que deu sorte essa estratégia de ir lá encontrar eles. Vamos usar um Conduid das Trevas aí, só para ver se o Mav mata mais desses aí. Matou um pouquinho Mav. Chegando na linha, falta pouquinho para eliminar tudo, mas eu estou recrutando isso aqui fácil agora, porque Lothurn já deve estar de level 5. Tá, aqui mais tem o que? Aqui ó, mais grupos com mais espadachinhos, vai todo mundo lá. Bom, foi um massacre de Elfos aqui. Ok, vamos chamar eles de escravos aqui, mil escravos. Eles não aprenderam ainda né velho, mandaram tantos ataques em cima da gente, todos falharam. Agora que a gente está aqui atacando eles, eu acho que não tem chance. Tadinhos. Posso matar os dois agora. Obrigado por bater na rebelião de uma HF para mim, agora por favor vim me ajudar contra o Caos, porque não está fácil essa situação aqui não gente. Espero que o servo do Caos me ataque logo né, não espere acabar o turno ou acabar os suprimentos. O Malekith está cheiradaço cara, cheiradaço. Se tivesse a opção de fazer confederação com ele, eu faria só para usar esse exército dele para alguma coisa. Eu vou ter que deixar um exército fixo em Caron de Carlin né, até acabar essa patifaria do Caos aí, porque a máquina não está a fim de ajudar não. Embora eles estão perdendo força aí, não estamos matando o Ark, eu não estou sabendo matar não. Então né, eu queria chamar vocês para entrar na guerra lá com os meus parceiros aqui. Ó, nem cobro nada, eu ofereço pagamento para vocês de 6500. Ah não, paciência, no próximo turno eu posso oferecer mais. Por enquanto é isso que eu tenho. Se tiver uma facção 10 tacando terror para mim, vai ajudar muito. Talvez não me atacaram ali naquela cidade e já passou um turno, eu posso aguentar 3 eu acho. Já ganhamos o atributo de causar medo ao lutar contra os elfos nobres por derrotar o Corril. Quem irá salvar o rei fênix agora? Lastar? Tenta matar essa, é uma ama da rainha eterna? Não, é um assassino. Sucesso crítico, muito bom. Já me livro desse cidadão. Tá, vamos ver se ele aceita uma quantia maior agora. Cadê ele? Bandoleiros. Ó, participar da guerra contra Lothar. E eu ofereço para vocês... Eu ofereço até tudo, se vocês querem participar, baixa. Não existe diplomacia para o jogador. Então, o outro exército que estava subindo aqui, a gente pode trazer para ajudar aqui a bater na... ...na exército de Carondhkar, né? Vamos fazer isso. Para ficar livre dessa rebelião também. Carondhkar é level 5, hein? Perfeito... Perfeito... Aqui como estamos a resolução automática dessa galera aqui... Uma loucura, né? Quase, tem 8 canhões aqui, para brincar... Infelizmente não dá pra chegar aqui com o Lobryn ajudar a defender né, porque por algum motivo, como a gente já viu, o porto, quando faz o cerco, a região do mar aqui fica cercada por algum fantasma, aí você não pode ajudar. Por enquanto eu acho que eu posso ficar no meio termo aqui, já que eu não vou alcançar nenhuma das duas, só pra ajudar com as habilidades, defender, com as habilidades da arca vão fazer nesse cargo, me ajuda aqui, nessa galera aqui, deixa que a rebelião eu cuido, esse aqui ainda bem que tá parado que ele não me enche o saco e ele tá morrendo pra atrição de mar, então quando ele sair dali ele já vai estar morto. Tá, Malus, agora a gente vai fazer uma viagem aqui pra você bater aqui nos vampiros também, então, vim pra cá, a lâmia aqui, vamos construir uma reposição de baixa nessa região seria muito bom porque é uma região ruim pra mim né, coloco um negócio de ordem pública, Ah, e eu posso colocar também a imaculada aqui das elfas bruxas, aí a gente consegue ficar de boa. Aqui, eu poderia construir esse negócio aqui, só que se eu perder essa relação diplomática com os anões eu vou me ferrar um pouquinho né, então pra isso eu preciso mudar o exército da Caladriel. Vou colocar uma guarnição ali né, reforçando a honra de ferro a gente tem um caminho livre aí pra brigar com a galera, vou colocar umas medusas sangrentas aqui eu acho, isso aqui é cabodinhas já né, carinha medusa hein. 1.300, dá pra pegar duas, tira dois, tira dois desse aqui, duas medusa, vai ter rebelião aqui nos salões de Kane, dá pra ajudar com ela depois. Não, parda é que a gente pode bater nos dois exércitos aqui com o que sobrou do seu. A gente perdeu a humanidade, o que que foi? Um cavaleiro de cigfrio. Eu poderia pegar outro portão ali, não consigo ver que level que tá. Ou eu posso focar nas cidades e... Ignorar eles aí, eles estão recrutando, mas o tanto que eles perderam aqui agora, não sei se é uma ameaça não. Aqui eles também estão recrutando né, o Caradriel. Ou eu vou pros salões de Kane direto, que é uma região inadequada, é horrível isso. Como é que está a resolução automática disso aqui? Se eu não vou perder meu exército inteiro. Aí, relâmpago ainda, eu só bato em um exército. E Wink, é o próximo. Muito bom, escravos. Não vai encrutar nada aqui não. Vamos para a cidade de Torelir aqui. Vamos pegar. Cercador confiante, vamos tomá-las debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Então tira isso daqui e isso daqui. Não vai dar a guarnição muito boa não. Coloca aqui uma cavalaria para preencher o vazio aí da outra unidade que eu perdi. A gente poderia começar já a vir para Marak aqui. Tem presença militar aqui. O exército deles está por aqui. Ou a gente segura aí até... tem uma guarnição. Você vê que é uma guarnição que já está gigantesca, não sei como. Só para a cidade está level 4? Porque eu não tinha nem guarnição ainda. E já está aqui com duas guardas negras de Nagarons, duas elfas bruxas. Está sinistra essa guarnição aqui. Mas ok, eu vou esperar aí na real até... O malo chegar mais perto. Tá, esse exército aqui eu falei que ia trazer para o Vortz, né? Da Trillian. Vamos lá então. Vem para Toran Rock aqui. Turbilhão machucou um pouquinho. A gente vai pegar... A bigorna do Vortz seria muito bom, mas fica muito perto de Lotter. E seu exército não está tão forte assim. Então vamos subir aqui para pegar essas cidades aqui. Que aí está de boa. A Ragnar F pode melhorar essa aqui. Acabou meu dinheiro. Como é que está essa noção automática aqui? É bem a favor deles, mesmo eles tendo só unidades de montaria aqui. Isso aqui acho que vai até ser fácil se eles não conseguirem quebrar o portão. Se conseguir a gente tem uma guarda negras de Nagarons também, mas... Se eles não conseguirem quebrar o portão rápido... A gente consegue matar todos os exércitos dele aí com as unidades de arqueiros. Aqui já está no segundo turno, né? Dois exércitos e os caras não atacam logo, velho. Eu fico indignado com isso. Eu ataco um exército às vezes... Vamos passar o turno, não tem muito o que fazer. É só torcer para eles atacarem. Ah, o nosso Almirante está vindo aí, né? Para ajudar a batalhar nos desertos aí. Eu tenho que mandar o Ingmir para pegar a cidade de Nagashizar agora. Quero ver o que faz essa cidade aí. Porque até agora eu não peguei, não vi ninguém que tenha pegado também ainda. Porque também não estou assistindo muita campanha de Warhammer. Vai ocupar? Ocupa! Isso! Aí você perde o exército inteiro. Teclas chegou aqui com o exército. Temos o exército Alastar ali... É Alastar, né? Exército cheio. É, o próprio Alastar. O Almirante vai correr agora para tentar recrutar, provavelmente. O Maleky vai andar até a cidade de baixo e no próximo turno ele vai voltar para a cidade congelada. Essas tropas não, obrigado. O Ulfric finalmente vindo atacar o Malekyfe. É bom, quem sabe ele acorda assim. Porque está difícil. Caminhão do vídeo vindo dar boa tarde para vocês. A Copa de Prata vai pedir paz. Não, obrigado. Pacto de Negressão. Quem é você, meu querido? Nem sei quem é você. Ponto do Mercador de Escravos foi atacado. A gente consegue defender esses aqui porque a gente tem muita sombra e vocês já viram quão forte que é assombração, né? Assombração? Pensei em querer, mas enfim. Vamos lá enfrentar o Morker e o Ragnar. Ok, os reforços deles vão vir nessa parte aqui. Nossa torre está level 4, mas acho que ainda assim não é suficiente para derrubar as torres de cerco dele, mas vou tentar. Vou colocar as sombras da Guarnição aqui, os cristais negros também, para machucar o maço que a gente conseguiu do exército deles até chegar aqui perto. O Senhor deles está num dragão que não é muito legal para a gente. E as sombras do meu exército aqui, vou colocar 4 aqui. Acho que é suficiente, mas a gente pode lotar de sombra na muralha inteira aqui que não dá nada. Então vocês aqui são arqueiros também, então fica aqui embaixo, né? Vou sair lá porque eles estão cheios de cavalaria. Guarda negros de Nagarond. Tampa esse portão para mim aqui, se eles tentarem entrar vocês matam eles. As torres deles estão vindo daqui, então vou colocar o carrasco aqui com as elfas bruxas. Os corsários vou colocar por aqui, porque pode ser que eles tentem botar a escada, porque eles vão tentar quebrar os canhões aqui. Então vou tentar sair com esse carinha aqui para pegar... Vai ser bem difícil na verdade, tem cavaleiros do carro em todo lugar. Provavelmente eles vão conseguir destruir aí uma par da muralha. Quem mais está aqui? Dois espadas noturnas. Espera aqui embaixo. E até não é melhor colocar vocês aqui, corsários, porque se eles vão começar a atacar uma muralha, eles vão tomar muito tiro. Ok, vamos lá. Na verdade eu falei que ia começar a cortar essa batalha para vocês, né? Acho que vou deixar só essa, vai ver que são dois exércitos. Ignora tudo isso aqui, foca no canhão dos infernos. Sombras, não persigam ninguém. Sombras, não persigam ninguém. E aqui também não persigam ninguém, já está. Pode atirar na cavalaria aí que o resto a gente mata. Assim que liberar as habilidades da arca negra, a gente consegue machucar bem aí... Por que não dos infernos dele? Enquanto isso a gente ia ficar tomando tiro. E aqui haja flecha, velho. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Tá, começando com essa aqui, embora ela não seja muito boa em alvos únicos. Essa daqui agora. Essa daqui. Vai canalizar... E aí, foi. Atira aí, velho. Estou só devolvendo. Atira no ariate um pouco aqui, os gigantes sozinhos não são um problema, mas atira no ariate. Tem um atirando ainda. Dois atirando. Vai trocando os infernos lá no fundo, que está atrapalhando. Ah, tenta incomodar essa galera aqui agora. As aqui tem 5. Um dos nossos portos a gente foi para o saco aqui. Mas as guardas negras a gente não garante, consegui aguentar. Peguei um espado soturno aqui só para ele dar uma forcinha. Vocês podem dar uma força aqui, embora vocês sejam bem fortes, vocês aguentam. E o nosso senhor que eu não coloquei em lugar nenhum. Como é que está vivo esse canhão ainda? Pode som? Tem esse aqui é um feiticeiro só? Não, o senhor deles. Ok. Aqui provavelmente eles vão quebrar também, então vamos trazer aqui os carrascos. Vou dar uma força. Aqui a sombra segura. Tá, não é nem um pouco possível que ainda está viva aquela bagaça de canhão, mas tudo bem. Vou soltar as habilidades aqui, rapidamente. Ah, destruir essa bagaça aí... Cometa de Pegasus! Destruí o canhão finalmente. O senhor deles já está quase indo para a vala aqui. O gigante quebrou o portão aqui mas desistiu. Na real todos eles estão desistindo. Não sei quem está mirando nas fantarias. Ele estava no portão. Ele estava tirando minha guarda negra. Todo mundo desistiu. Só estavam os canhão dos infernos aqui. Então cavalarias, pode sair lá. Muito bom. Acelerar aqui já que só faltam os canhões agora. Conseguir matar mais unidades deles aí seria ótimo também. Ah, já caiu um dos infernos. Estão fazendo isso aqui em atacado. Estão comprando uma casa do Bahia, caiu um dos infernos. Está vendendo lá, promoção. Leva um, compra um e leva dois. Se falta esse grupo de escolhidos aí eu encerro. Mas tudo bem, já sei que acabou. Estou perseguindo. Foi bem tranquilo, não perdeu quase nada. E a murara está intacta. Dezessete, precisamos matar mais. Quatorze, treze, doze. Oito, são mais pouquinhos. E aí... Aí foi. Vitória heróica. Então como eu disse, vou começar a cortar essa batalha dos servos do caos. Porque é tudo repetido, gente. E não está tão difícil assim. Agora que eu estou mais preparado, a primeira vez foi um desafio. Porque eu não estava preparado para a invasão. Mas agora a situação já está meio sob controle. Então vou começar a cortar para não ficar tomando tempo de vídeo. Temos muita coisa para fazer ainda. Então aqui temos mais uma dos monolitos. E eu vou lutar para vocês e já volto. Ok, vamos escravizar aqui. Sobrou só as carruais que eu não consegui perseguir. Ah, muito bom. Não consegui terminar de matar essa galera aqui. Talvez nessa parte, não sei. E vou deixar aquele exército do mar vivo lá para evitar de nascer mais, né? Vou tentar se juntar aqui para criar força. Não vai dar certo, né? Agora provavelmente eu seja atacado em carona de carro. Porque já está sob cerco faz um tempo. É, conforme eu previ, é isso mesmo. Resolveu automático aqui mesmo. Só para me livrar deles. O Loblin está por perto para defender no próximo turno. Agora o Malekive está vindo para cima. Estou indo ajudar agora que você bateu em todo mundo aí. A Malos continua subindo aí. A Malos continua subindo aí. A Malos continua subindo aí. Você podia me ajudar aqui, abatendo os elfos. Então eu posso te machucar quando você vê algo em mim. Os mercenários orcs não seria tão ruim. Olha mano, 50 mil os caras nem pensam em aceitar velho. O cara que é ridículo isso. Eu posso tentar emboscar o exército do Alastar que está machucado. Eu acho que ele vai tentar fazer o Cerca aqui em Toran Rock. Tem uma região aqui que dá 70% de emboscada. Mas eu não vou conseguir chegar lá, então eu vou ficar aqui mesmo. Então o Nosso Senhor que defendeu lá põe Presença Inspiradora. Agora a gente tem a opção de bater nos dois exércitos aqui dele. A primeira parte aqui entra em Caron de Carna. Se o exército está sinistro, você tem que ficar aqui. Seja lá o que ele jogar na gente aí, a gente consegue defender mesmo com a Guardação Machucada. Agora eu não vou conseguir atacar aqui e atacar aqui, né? Porque aqui eu vou gastar quase tudo do meu movimento. Mas eu tenho outro exército chegando aqui. Que a gente pode tentar dar uma enganada neles aqui, tipo fazendo uma emboscada. Caso não achar que não tem nada aqui embaixo, vamos tentar fugir para o mar, eu acho. Ou eu posso continuar o meu reputamento de bruxos do fogo da perdição, né? Que eu posso pegar mais 3. Então... Vamos fazer isso. Só vamos chegar mais perto antes. Você é favorito ao rei da guia da perdição. Não. Eu vou atacar o ídolo da perdição ali em cima. Eu vou atacar esse aqui para ele não juntar o círculo ali em cima. Eu vou atacar o ídolo da perdição. Estranque de Navoro. Lâmina do Pavor Essa lâmina foi roubada de uma Banshee da Tumba Quem tolava uma canção de neinar sombria Para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Isso aí Aqui a gente tem mais sombra no exército Então algo que melhore as sombras Sombras Sombras, cadê as sombras Alguém viu as sombras Carabers não é Cavaleiros negros, não Não Cristais negros, não Rompe defesas Não, ué cadê Senhor da Aniquilação Não tem nada que melhore as sombras aqui Não é possível Cavaleiros géridos Arpias, hídrica, guerreira Subição de tempo de recarga Para medusa Sombras Sombras aqui Ok É essa mesmo A gente pode assassinar alguém aqui? Não Pode atacar a guarnição? Pode Então vamos lá Ih Pode não Eu poderia vir para a torre de lisinha agora Mas eles vão querer me atacar Então vamos subir para a torre chamar alvo aqui Tem que ir para onde eles não estão Conselho de estratégia Vamos atacando terror em tudo o que eles têm aqui Pegando a cidade Reforçando tudo Lupa dor de cabeça para eles e tirar a renda Tá aqui Deixa eu não ir no level 4 não Aqui para o level 3 Exo Hátil Melhor os portões caídos Fix uma Cua aqui melhor esse porto E guarda para construir ali a parada Tá colocando aqui por ordem de dinheiro Posso colocar essa daqui level 4 Para construir a senzala melhor Aqui também Aqui historic core Beleza Ainda tem 18 mil para gastar 18 mil eu gostaria de ter uma Negóis de arca negra Mas é só level 4 E aí vai demorar um pouquinho Eu estou reforçando a parada Aqui eles têm que atacar no próximo turno Porque senão a gente vai ter que lutar em campo aberto Contra essa galera aqui Que não seria nem um pouco legal Porque eu odeio lutar em campo aberto Contra a rebelião Para o amor Agasta aqui então Na verdade não Eu vou juntar para construir o salão das bruxas Ah tem um decreto aqui no vórtice para colocar Põe aqui Crescimento Vamos ver se eles vão cair na minha emboscada É Não é que vai mesmo? Com o exército machucado e tudo? Não Não caiu O jogo eu não gosto de fazer emboscada Esqueci disso Mas o Mazamundi vai atacar para mim Não vai não Porque Porque O cara conseguiu fugir nem buscar Os ataques do Mazamundi Incrível Que milagre O Malekief não foi para a cidade congelada O Malekief apanhando para o inverno perfurante Que coisa feia Malekief O Khaos está literalmente com um tequinho de força velho É só vocês ir lá e bater no exército Por favor Faz isso para mim Para acabar essa invasão chata Nunca pedi nada para você máquina Eu estou literalmente evitando atacar os anões Para ver se eles acabam com a invasão Qualquer um conseguir fazer isso eu aceito Então você atacou o carão de cara Mas você esqueceu que tem o reforço aqui né meu querido Então tchau Só foi passar vergonha Esse outro exército que foi atacar o Vort Ele desistiu e veio me atacar É isso Já montei a corcunda Rebelião Já volto Ok mais um cerco ganho Mais escravos de graça O que eu falei Jogar com elfos negros O segredo é farmar a rebelião Embora seja uma chatice do caramba Mas se você conseguir fazer isso com Resolução automática A sua reina decola Ah e mais uma vez Aparece uma merda do evento do Maré da Ruina É tão difícil Um tributo Toriroc Ah não estou com saco nem para ler mais isso aqui Tá difícil gente Aqui ó Mais uma vez Ele vem da Maré da Ruina Então O que que temos aqui? Exército do Cauts Eles vão ficar aqui enchendo nosso saco Até Que o Archeon Seja destruído Ninguém está destruindo o Archeon Ele está sem nada Sem exército Sem nada De nada Mas não Ele está vivo aqui ainda Firme e forte É difícil gente Vamos atacar aqui Esse exército Que sobrou dele Vem da Ruina Forças sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui Conquistou vitória sobre os caos do Norsk a várias vezes Poção da cura a gente já viu Ataca esse cara aqui O Sardar de navalha Os regimentos que portam o Sardar de navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Ok Coloca aqui Só vou deixar uma sombra no seu exército ainda Por causa Que nasceu de novo a galera aqui Tira esse daqui Para recrutar uma sombra Trilha O exército deles aqui está machucado Não pegou a emboscada Mas a gente pode matar eles mesmo assim O tamanho do dragão perto dela Flamula Lichetana O emblema dessa bandeira é antigo e dói os olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha sejam protegidos por um escudo arcano Pega esse daqui Coloca vampirismo O motor chama a alva para a guarnição E vamos avançando aqui Não tem ninguém andando nessas bandas Normalmente eu pego a parte exterior do vórtice primeiro né Mas já que A interior aqui está mais simples E porque é um clima adequado Eu começo por ela Não tem problema nenhum Ahn 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 Arpias 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 são sempre úteis Mas construir esse daqui E esse daqui Ahn Ahn 60 mil de dinheiro apenas Ahn Vem até aqui no próximo turno a gente pega A clareira E aqui acho que a gente pode ir para Marac Tô tomando atrição ainda da corrupção né Ahn Dá uma segurada ai vai Não quero ficar dando isso aqui Vamos colocar isso aqui level 5 Gasta ai o crescimento Carac Zorn Ahn Posso não tem isso aqui ainda Guarda ai o resto Melhor a cidade Só para o jogo parar de falar para melhorar as cidades Que isso é bem chato Ahn Tem uns guarnição aqui em Teotica Aqui vou segurar esse crescimento Que eu preciso Aqui montei a corcunda Repara tudo Melhor esse aqui Esse daqui guarda o crescimento Fortaleza de Vorag Melhor aqui o negócio de ordem pública Esse aqui para controlar a corrupção Decreto, Escravos e Crescimento Melhor aqui em Torelir essa bagaça Alguém subiu de level aqui Eu não vi Cadê? É você Coloca munição em tempo de recarga reduzido Vou deixar ela aqui na clareira Ele aqui no ponto de mercador de escravos E o Lobryn Eu vou tentar pegar eles aqui Com o exército dele Algum exército fica sozinho aí Até dois exércitos Se eu consigo bater eu acho Mas viu como é bom deixar alguns vivos Porque como tinha dois exércitos vivos Nasceu só três E tem um ali que está preso no Marley Que não anda E ele está parado lá E aí não nasce o exército de novo Então é bom deixar eles vivos Mas eles recrutam de novo Isso que é o problema Então eu não sei Não tem um plano bom Sem mod para arrumar essa invasão do Caos Você fica sofrendo isso aí Para quem assistiu minha campanha do Império E a do Mazda Mundi Lembra que eu encerrei a campanha antes Por causa desse... Antes não A gente já tinha feito tudo o que estava fazendo Eu tinha encerrado antes Por causa justamente desse problema A gente tem que ficar lutando com o Caos infinitamente Porque ninguém batia nele Agora o Caos está com força meia-meia de novo Porque nasceu os exércitos dele Então não dá gente Sem mod para controlar a invasão do Caos Que eu sempre usei ele Mas nessa campanha não coloquei Por motivos de redução de limite de mods Aí eu estou sofrendo com isso Eu vou tentar tirar algum mod Que não afete tanto a campanha E colocar esse do Caos Só para a gente conseguir jogar né Porque eu estou tentando que deixar Dois exércitos parados ali Na verdade três exércitos O Lobrin devia estar atacando o Vortex já também Esse era o plano E os servos do Caos estão atrapalhando Aqui a campanha Não chega nem a ser legal assim Vazão A primeira vez é legal o desafio É Mas depois de Sei lá Essa é a terceira vez Já que eles estão indo para cima de mim Não é mais divertido É só frustrante Mas eu não sei ainda Quem teve essa ideia brilhante De ficar fazendo nascer exércitos Sem parar em cima do jogador Porque Olha Esse cara merece definitivamente Um aperto de mão Porque olha Genial Não sei se Essa pessoa nem deve jogar Total War Não é possível Rebeliões por toda parte Monte Gumbad Mais uma rebelião Ok Mais escravos Beleza Depois de 47 batadas de cerco Estão mais vindo por aí Graças aos nossos amiguinhos Inúteis do velho mundo Que não sabem bater na facção do caos Então Deixa eu ver aqui Mestre do assassinato No mundo elfico Não há ninguém melhor E mais magistral Em assassinatos furtivos Melhorando aí os status Dos nossos bruxos Do fogo da perdição Então gente Vou instalar essa parte por aqui Na próxima parte Continuamos cortando Muitas batalhas de cerco aí Que é o que tem agora Mas com certeza Terão outras batalhas Ali nessas batalhas de cerco Que vocês vão ver essas Mas essas batalhas de cerco Repetidas aqui Contra caos Já deu pra mim Não vou ficar colocando isso no vídeo Pra ficar ocupando 10 minutos 15 minutos de um vídeo Com uma batalha Que está acontecendo o tempo inteiro Por causa que as facções Do velho mundo Não conseguem bater no Archeon Então Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Malus Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou